Quando eu chego, quando eu chego, aqui vitória A novinha só perde Mas quem sabe vai cantar agora Tão doutor mar, não tá cantando Dançar, curtir, ficar de boa DJ Stanley Mal Pois quando chega no Pará Me sinto bem, vou até vou voar Tão doutor mar, não tá cantando Dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega no Pará Me sinto bem, vou até vou voar Tão doutor mar, não tá cantando Dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega no Pará Me sinto bem, vou até vou voar Um gordinho do caralho Pode apitar Respeite o DJ Stanley, por favor Esqueça tudo, bebê O DJ Stanley, piranha DJ Stanley Mal Taca, taca, pique, tchau Isso não é pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Esse é o DJ Stanley Vai foder no mundo rádio Vai deixar, pique, tchau Tão doutor mar, vou até vou voar Ow, wubba da putaria Aquela putaria bala fita louca Daquele jeito que a puta merece Vai estar em volta para o Aux! Ela toma um porradeiro de leve Toma, toma um porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma por hadn moral Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma por palace Eu fudei, eu fudei Eu consigo pensar em você quando eu tô dentro de meu lado Jogando e me olhando, papando, vai Eu tenho saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando que eu tô dentro de meu lado Eu vou te pra fazer um pedido, eu gosto de te me molhar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela é horrível, porque eu gosto de ter esse cara Não fico apaixonado, eu consigo pensar em você quando eu tô dentro de meu lado Jogando e me olhando, papando, vai Eu tenho saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando que eu tô dentro de meu lado Minha noite ela sai, e me quebra No GPS, tá endereço, mulher, que eu tô dentro de meu lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tu vem pro galo, ninguém te boçou, pros cria sentou na base gemeu Mas quem te pegou não fui eu, mas quem te pegou não fui eu Se envolve com os futuros, me enamorou, não tem sentimento Pede pra jogar dentro, vai ser emocionada Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Bota o pente pra fora, pra eu apaixonar Fiel tá na minha bota, ela vive na minha sola Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Bota o pente pra fora, pra eu apaixonar Fiel tá na minha bota, ela vive na minha sola Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Se você tá pra cima, não vem a bota, seu talento faz o movimento Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Bota o pente pra fora, pra eu apaixonar Fiel tá na minha bota, ela vive na minha sola Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Bota o pente pra fora, pra eu apaixonar Fiel tá na minha bota, ela vive na minha sola Bala na minha alta, exibindo a gota de nova Eu sou a tarinhada e noitada, escuto as madrugadas Bebendo uma gelada, não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites eu tô carinhada e deitada Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites eu tô carinhada e deitada Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites eu tô carinhada e deitada Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Eu vou te comer de novo Ano com meu telefone se quiser ligar pra mim Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Escuto as madrugadas, bebendo mais gelada Ah não dá meu telefone se quiser ligar pra gravar Um instante melhor eu vou te comer de novo Ah não dá meu telefone se quiser ligar pra gravar Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brava Mas o que as mulheres querem é o tio Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça E moleque pra vitória Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não quiser perdi de vir aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não quiser perdi de vir aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não quiser perdi de vir aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não quiser perdi de vir aqui me dar Tchau, vou ser feliz e perigoso de novo Já tem um dia que eu ando Se quer viajar, é só teu coração Eu tô fodendo de segunda Tchau, vou ser feliz e perigoso de novo Já tem um dia que eu ando pequeno Se quer viajar, é só teu coração Tchau, vou ser feliz e perigoso de novo Ligou na madruga, falou laranjinha, vem puta comigo Ligou na zona sul, vai ser meu figilo, fez meu figilo de pé pretinho De pé reladinho, solta pra sorte um fofo de carinho Palma pretinha, botiga beijinho Saia espizada, já fui cobolada com as suas amigas jogando caminho Ligou na zona sul, vai ser feliz e perigoso de novo Ligou na zona sul, vai ser feliz e perigoso de novo No fim de semana, liga e fala que tá com saudade da minha cama Conhecer minha cama, que coisa estranha Eu fudo aqui em vitória Dependo, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza não te pega Eu viciei e consigo o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum me beijoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero A som eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza não te pega Eu viciei e consigo o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum me beijoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero